Policiais militares são denunciados pelo Ministério Público por executarem três pessoas em um suposto confronto armado na área rural da cidade de Matinhos no ano de 2021. A gente acompanha agora aqui no Bom Dia Litoral a reportagem. O juízo criminal da cidade de Matinhos recebeu nesta semana a denúncia do Ministério Público do Paraná contra quatro policiais militares que praticaram crimes triplamente qualificados. A ação penal foi apresentada pelo Ministério Público do Paraná por meio da segunda promotoria de justiça da comarca e os fatos foram descobertos em um desdobramento da Operação Fiche, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco em agosto do ano passado. Os crimes ocorreram em março de 2021 em uma área rural de Matinhos, quando três rapazes foram mortos pelos agentes públicos, supostamente ao agirem a uma abordagem policial. A partir da análise de aparelhos celulares dos PMs apreendidos na Operação Fiche, surgiram novas evidências relacionadas a essa investigação, que demonstraram que, na verdade, os policiais abordaram as vítimas já com a intenção de executá-las e depois plantaram provas para justificar o suposto confronto. Como aponta a promotoria da denúncia, os crimes foram perpretados sem chance de defesa às vítimas, enquanto estavam desarmadas, assim como mediante emboscada, na medida em que foram surpreendidas e repentinamente pelos denunciados. Três dos denunciados já foram presos e um continua foragido. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Emerson Menini, Diogo Monteiro, para a TVCI.